Vamos dar uma olhada logo nessas skins aí. Tá bonito, mano. É bonito esse skin, pô. Não é não? É muito bonito, pô. Olha como é que reflete o bagulho, velho. Caralho, é... Gostei dos detalhes. Aí a gente vem pra cá. Tá vendo a diferença? P***, se a ghostzinha... Imagina se a ghostzinha faz isso aqui. Caralho, imagina essa ghost magipunk, que é... Mano, foi lançada não tem um tempo já, né? Caralho, isso aqui tá irado, pô. Tá maneiro, galera. Sério mesmo. Pode não ser... Não é a minha arte favorita. Mas tá maneiro isso aqui. Bem trabalhado, sacou? Vamos ver o barulho de novo dela. Olha. Nossa, peraí. Deixa eu aumentar isso aqui. Olha a balançadinha que dá um negocinho do lado ali. Legal, mano. Eu, ó... Vou te falar. Eu mais gostei do que desgostei. Faz sentido isso? Eu tô louco? Peraí. Deixa eu ver se o meu volume tá no máximo. Tô achando meio baixo esse menu aqui, pô. Eu mais gostei do que desgostei. Isso aqui que eu não gostei muito não, ó. Bem parecido, né? Tipo, a única coisa que muda é a tonalidade aqui desse... Parece que é, sei lá, uma madeira, não é? Meio que madeira. Vamos ver ela no jogo. Ó, tá vendo? Ela dentro do jogo... Lembra muito essa, pô. Ó. Essa e essa. Olha lá. Muito parecido, tá ligado? Ó. É muito parecido. Eu não entendi essa variante. Tipo, eu fico feliz que eles fizeram esse skin agora que muda o corpo inteiro dela, né? Não só o raiozinho, que nem no outro. Mas esse aqui é o mais... Esse aqui é o mais legal. Vai ter como. Essa aqui é o mais legal, pô. Não é não? Essa aqui é o mais legal. Eu achei essa aqui o mais legal. Não sei. É meu gosto. Eu gosto dessas cores mais clean, assim, tá ligado? Por exemplo. Quer ver, ó. Isso aqui, ó. Só uma comparaçãozinha. Meio nada a ver. Aqui, ó. P***. Isso aqui, pra mim, é uma obra de arte, pô. Sei lá. Vamos ver a Phantom. Vamos ver a Phantom. Cadê? 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 Aí, ó. Vamos ver. Ó. Primeira variante. Gostei desse cano grosso aqui na ponta, hein, mano. Transparente. Maneiro. Né? Eu não gostei muito desse... É... É... Esmeralda, né? Não é? Emerald. Emerald. Né? Esse verde aqui, não parece ser... Qual é o nome dessa... Não, tem uma pedra. Não é Emerald, não, véi. Qual que é o nome dessa pedra aqui? Existe isso, né? Aí, beleza. É, essa variante, pra mim, aqui, é a mais top, véi. Não tem como. E essa fonte aqui tá com cara de que pega, galera. Sério mesmo. Essa... Deixa eu ver o barulho dela. Tá com cara de que pega. Mano, tá baixo. O que que tá acontecendo, véi? A Jade, Jade, Jade. Boa, boa. Uma Jade, né? Aí, gostei dessa Phantom. Eu gostei mais da Phantom do que da Vandal. Sou louco? Não sou louco, né? Caramba, essa aqui tá maneira. É, não, não. Pera, 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 pera. Essa aqui tá maneira. Volume de vídeo? Cadê? Volume de vídeo. Que pariu. Obrigado, mano. Aí, ó. Pô, essa Phantom tá com cara de que pega, hein, mano? Mano, eu gostei mais dessa Phantom aqui, véi. Isso aqui tá legal. Isso aqui tá muito legal, pô. É, galera. Eu já decidi. Eu já decidi. Eu tô decidido. Tô muito decidido. Vamos só voltar aqui pra ver o barulho da Vandal. Um pouco mais alto, né? Ó. Mano, tá decidido. Eu vou comprar a Vandal. A Vandal vai ser essa. E a Phantom vai ser a branca, mano. Essa branca tá muito maneira. Essa daqui tá muito boa. Não é branca, é um beige, né? Meio que um beige, sei lá. Essa aqui tá legal. E já tô decidido. Vamos só ver de novo. Muito bom. Gostei. Gostei. Tá aprovado. Eu vou comprar. F***. Agora tem um problema aqui que eu já vi. Eu já vi. Eu já identifiquei esse problema. Eu já identifiquei esse problema. Mas... Eu não sei, mano. Vamos ver a faca. Presta atenção. Eu quero saber se alguém identificou o problema que essa faca tem, mano. Quero saber se vocês são espertos e se vocês aprenderam alguma coisa com as minhas aulas para entender as skins. Quem aí identificou qual o problema dessa faca, mano? A finalização é a mesma da outra, galera. A animação de finalização é a mesma da outra. Vamos lá. Essa faca aqui. Deixa eu botar ela aqui no máximo. Efeitos visuais. Legal. Vai ficar saindo raiozinho, ó. É. A galera entende. A galera entende. A galera entende de skins. Vocês assistem bastante a minha live aí. Ainda mais vindo uma galera do Michel aí também. Que é o grande Sobelie. Ó. Tá. E tem um outro problema nela também, cara. Tem um outro problema nela também. Fala, Betola. Tamo junto. Nove meses de Betinho. Vem logo, Betinho. Saudade. É. Cara, seguinte. O que acontece com essa faca aqui, mano? Ela é muito louca. Gostei desse raiozinho passando na tela aí. Muito foda. Ó. Essa animação aí tá irada. É nova essa animação, tá, galera? Porém, essa aí é a mesma. Tá ligado? Pegou a visão? Esse é o problema que eu senti com ela. O que acontece? Essa animação de puxar, ó. Essa é padrão das Butterfly. Essa facada no mouse 2 é nova. E o jeito que ela volta depois da facada no mouse 2, ó. É diferente. Nenhuma outra Butterfly tem essa animação. Só que a animação que a gente mais vai usar, provavelmente, que é o inspecionar, né? Que é o cacoete da galera ficar inspecionando. É o mesmo das outras, tá ligado? Podia ter inventado alguma coisa diferente, pô. Ó. Se eles inventaram essa puxada de volta aí, ó. Por que que não inventaram uma nova também? Pra inspecionar. Ó. Ó como é que ela volta. Entendeu? É, então. Tá aí, ô cadelão. Também acho. Tá vendo? Essa animação tá muito clean, tá ligado? Tá um negócio meio artístico, né? Ó, como é que eles vêm com as duas assim? Mano, podia usar mais vezes e não só na facada mouse 2, sacou? Tá aprovado, mano. Gostei. Eu gostei. Gostei. E se você que assistiu esse vídeo do YouTube aqui, gostou também, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também, deixa o comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.